Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre a proteção do sol. Vamos começar com o número. Você vê esses números ridículos? A 8, 4, 6, 15, 20, 50. Nossa! Simples. É uma matemática assintótica. Assintótica. Os primeiros pontos do fator da proteção solar crescem muito rapidamente a proteção. Chegando a 15, já começa a ficar horizontal. Então, a diferença entre proteção, fator de proteção solar 15 e 115 é mínima. Você paga uma fortuna pra 115 e é só um pouquinho melhor que 15. Agora, a diferença entre 15 e 6 é a diferença entre câncer e não câncer, pode ser. Ok? Quanto tempo dura essa proteção solar por esses químicos modernos? 20 minutos. 20 minutos. Então, você tem que reaplicar especialmente vis-à-vis a água que vai lavar essa proteção solar. Ok? Então, infelizmente, ninguém faz, mas você tem que tentar reaplicar cada 20 minutos. Ok? Então, gente, voltando ao fator de proteção solar, uma regrinha, ok? Uma regrinha de polegar, né? Rotham, de tal americano. É que, com o suor, a correria, o vento e a água, na verdade, a proteção é 20 minutos. Então, vamos pegar aquele ato de... Você vê as modelinhas mais intensas na praia, você vê que elas estão constantemente reaplicando. Ok? Então, no laboratório, alguns dizem uma hora sem água, outros até dizem duas horas. Qual é a verdade mesmo? A verdade de aplicado ao vivo. 20 minutos, 30 minutos. Ok? Gente, olha que loucura essa sociedade. Na minha geração, nós tínhamos aquele titano. Você lembra? Olha as fotos da sua avó, da sua mãe, quando era pequenininha. Nem sua mãe. Tinha aquele creme branco, baseado em titano. Títano. E zinco. Aquele produto, não tinha estrogênio. Subsequentemente, descobrimos que o hormônio estrogênio bloqueia o sol. Bloqueia o sol. Não sei porquê. Então, hoje, as preparações para proteção solar são baseadas, por exemplo, no cânfor, que é um estrogênio. Aquele estrogênio é absorvido pela sua pele do seu filho. E a sua pele. Está no sangue em 5 minutos. e começa a feminização do seu filho. O que é que causa câncer da mão na mulher? Estrogênio? Por favor, procure as preparações que usam como proteção o zinco ou o titano. e cuidado com as substâncias que são baseadas no estrogênio. Porque nesse caso, seria muito pior que o sol. Dias nublados. Roupa de algodão. Claro que elas não protegem você porque... protege um pouco, mas não 100%. Por quê? Óbvio, microscopicamente, que o raio de luz, nossa, é menor que um átomo. É menor que um átomo. Então, ela facilmente penetra os buraquinhos entre os fios de algodão. Isso não precisa explicar. Isso é óbvio. E os dias nublados é a mesma coisa. Penetra facilmente as nuvens. E quando você está molhada, claro, aumenta por reflexão e o efeito do miniscuos. Aumenta a... É como a lente. Aumenta o valor e o poder desses raios. Ok? Então, resumindo tudo, ok? Eu quero que você use chapéu. Eu quero que você use a nádico como você vê nos Estados Unidos e o resto da Europa. e a Europa, e a Austrália, a Oceânia. Você vê muito criança nadando com camisa manhã comprida feito para nadar. Ok? Então, se proteja mecanicamente, se possível, entre 10 e 4 e quando você não pode se proteger mecanicamente. Roupa. Eu quero que você proteja com protetor de sol baseado em zinco ou títano. aquele branco que a gente vinha antigamente. Cai fora da moda porque é aquela coisa branca em você. Mas muito pior do que o seu menininho absorver estrogênio. Vai feminizar ele. Te vejo a próxima vez, Dr. Ray, o rei da saúde. Eu vou te ensinando. Eu vou te ensinando. O rei da saúde. E aí eu vou te ensinando.